Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para a nossa sétima aula de HTML5 e CSS3. Isso mesmo. Olá alunos, alunos e aluninhos. Também lançamos um novo curso, Criação de Jogos em HTML5. Se você tiver interesse, pode estar acessando a nossa página cursos.guarapa.com.br, indo em cursos gratuitos. Logo em cursos gratuitos, todos os nossos cursos estarão aqui. Então, conforme a gente for lançando novos cursos, eles serão adicionados aqui. Quando completar essa barra aqui, a gente adicionará uma baixa e assim por diante. Clicando aqui, comece o curso, você estará começando. Então, nós vamos lá para curso de HTML5 e CSS3. Comece o curso. Já cliquei, a página será carregada. Os meus vídeos que estão aqui no nosso site, estão no nosso canal no YouTube. Só que eu fiz algumas melhorias. Eu percebo que por mês passado, para esse mês, o número de vídeo-aulas nesse mês, nesse segundo mês de existência do nosso portal, do nosso canal no YouTube, não teve o mesmo número que o mês passado. Só que é porque a gente está trabalhando no site, está melhorando as páginas, está colocando conteúdo extra. Então, a gente tem aquela vídeo-aula, a gente está procurando um meio de estar adicionando o conteúdo daquela vídeo-aula em texto, com imagens e um conteúdo extra. Agora, a nossa página de HTML5 e CSS3 está melhor. Está aqui com o logo do HTML5. Aqui tem algumas perguntas e respostas. O que é HTML5? O que é CSS3? O que é W3C? O que é o navegador? Nós colocamos os links dos principais navegadores para você estar baixando. As apostilas já estão aqui. Claro, nós temos aqui no menu apostilas, que você pode estar procurando a apostila de sua preferência, mas cada curso que tiver uma apostila, a gente já vai colocar nela a apostila referente ao curso para facilitar o acesso. Temos aqui, e a partir daqui, temos as nossas vídeo-aulas. Com o tempo, nós estaremos criando conteúdo em texto referente àquilo que foi explicado nas vídeo-aulas. Será um conteúdo extra. Então, temos aqui, conteúdo complementar da vídeo-aula 07. Essa vídeo-aula, quando ela for lançada, estará aqui em cima, como a gente ainda está criando ela, mas o conteúdo dela já está aqui. Por quê? Porque agora eu vou explicar alguns conceitos, como conceito básico sobre cor. Cor é uma percepção visual provocada pela ação de um feixe de fótons sobre células, especializadas da retina, que transmite através de informações pré-processadas no nervo óptico. Impressões para o sistema nervoso. A cor de um material é determinada pelas medidas de frequência dos pacotes de onda que as suas moléculas constituíntes constituíntes refletem. Um objeto terá determinada cor se não absorve justamente os raios correspondentes à frequência daquela cor. Assim, um objeto é vermelho se absorve preferencialmente as frequências fora do vermelho. A cor é relacionada com os diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético. São percebidas pelas pessoas em faixa específica, zona do visível, e por alguns animais através dos órgãos de visão, como uma sensação que nos permite diferenciar os objetos do espaço com maior precisão. Então, isso aqui é um resumo, é um conceito básico sobre cor. Você pode estar, eu li aqui na videoaula com vocês, teve uma partezinha aqui que eu travei um pouco, isso é normal. E temos aqui a continuação, isso aqui sobre RGB é o que será muito importante para a criação do nosso site. O RGB é o que vai definir as cores do nosso site e ele é utilizado tanto no HTML como no CSS. Então, eu também coloquei um conceito básico, falando um pouco sobre ele, eu vou explicar como utilizá-lo e como que a gente vai ser a cor, tanto no texto, cor de fundo e tudo mais. RGB é a abreviatura do sistema de cores aditivas formado por vermelho, red, verde, green e azul. Então, por isso esse nome. Percebam que eu mudei a cor do texto, que é o que? A sigla significa red, green, blue. Então, eu coloquei aqui vermelho, verde e azul na cor do texto do nome RGB. O propósito principal do sistema RGB é a produção de cores em dispositivos eletrônicos, como monitores de TV e computador, data shows, scanners e câmeras digitais, assim como na fotografia tradicional. Então, isso aqui é um sistema que é utilizado universalmente, tanto pelos monitores cores para o TV, para o data show, para os scanners, câmeras e tudo mais. Aqui depois você pode estar lendo, falando do modelo de cores RGB e falando aqui também mais um pouco sobre alguns outros termos. Só que eu, para simplificar, e já na prática, eu fiz esse pequeno tutorial, fui eu que criei. Então, aqui a gente vai entender como funciona o sistema RGB. Para a gente inserir uma cor no nosso site, a gente precisa colocar o código da cor. E esse código é o RGB. Então, vamos ver logo na prática. Estarei abrindo aqui a nossa pasta videoaulas de HTML5, que foi da onde a gente parou. Que foi tudo aquilo que a gente foi criando. Se você foi vendo as outras videoaulas e seguindo os nossos passos, então você deve ter algo semelhante a isso que criamos. E temos a nossa página inicial. Estarei abrindo com o meu navegador preferencial. Está aqui a nossa página. A gente aprendeu a ser imagem, links, alinhamento e muitos recursos. Listas também, listas ordenadas. Então, a gente criou até esse ponto. Só que agora a gente vai aprender a questão de cor. Então, como que a gente vai fazer? A gente precisa abrir a nossa página com o editor. Então, estarei escolhendo o editor da minha preferência. Para a gente editar a nossa página. E colocar em prática o que está explicando nesse tutorial. Vamos lá. Ele é composto por seis dígitos. O que define qual cor será a escala hexadecimal. Os dois primeiros dígitos representam a cor vermelho. Que é R do RGB. Os dois próximos dígitos representam a cor green. Que é verde. E os dois últimos dígitos representam a cor blue. Como que a gente representa isso na nossa página? Primeiro, eu não vou atribuir ele a nenhuma tag. Eu só vou colocar aqui nessa área em branco. Para você estender. Primeiro, você precisa colocar essa cerquilha. Ele fica normalmente acima do número 3. Do seu teclado. Você pode apertar o shift. E o 3 ele aparecerá. E o que eu vou colocar na frente dele? São seis dígitos. Não é isso que ele explica? Os dois primeiros dígitos. Vai definir a quantidade de vermelho. Os dois próximos, a quantidade de verde. E os dois últimos, a quantidade de azul. Como funciona a escala hexadecimal? Ela é muito simples. Zero é o valor mínimo. Ou seja, se a gente colocar 00 no início. Vamos lá. 00. Dois primeiros dígitos. Os dois primeiros dígitos representam red. Vermelho. RGB. Red, blue, green. Então, eu falei o quê? Eu não quero nada de vermelho. Então, é o valor mínimo. O valor máximo é representado pela letra F. Que estranho, né? Mas é assim que ele funciona. Ele funciona assim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí vem A, B, C, D, E, F. Esse A é a continuação do 9. Ele é um valor maior que o 9. Então, como fosse 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só que você não pode colocar... Continuar aqui e colocar 10. Você não deve fazer assim. Se você quer representar um valor maior que 9. Você deve colocar A, B, C, D, E, F. Então, temos lá. A gente definiu que eu não quero nada de vermelho e nem de green. Que é os dois próximos dígidos. Então, eu colocarei 0, 0. Então, o que eu estou falando? Que nada de vermelho, nada de green, nada de verde. E eu quero o máximo de blue. Como que eu defino o máximo de blue? Como que ele está falando aqui? Pelo F. Tenho continuando aqui falando algumas coisas a mais. Para cada dígito, nós precisamos atribuir um valor. Esse valor é definido pela escala hexadecimal. Que é essa daqui. Essa aqui é uma escala hexadecimal. 0 representa nenhum valor. E F é o máximo representado. Vamos entender na prática? Eu quero criar a cor vermelho na sua saturação máxima. Então, vamos aqui. Na sua saturação máxima. Então, o que ele está falando? Que eu devo colocar FF, que é o valor máximo para vermelho. E nas outras, nos outros dígitos, eu coloco 0. Vamos ver isso na prática em um texto? Vamos lá. Então, temos aqui. Vamos achar algum texto aqui que a gente pode inserir. Podemos inserir dentro do atributo style? Podemos. A gente já atribuiu que o que? Que o texto ficará alinhado e centralizado. O alinhamento desse texto, desse título 1. Vamos lá na nossa página. Esse título 1 está alinhado e centralizado. A gente pode adicionar um outro atributo dentro desse style? Podemos. Então, você clica espaço no início dele. E você coloca um comando muito simples. Color. E assim como você fez text align e colocou dois pontos, você vai fazer da mesma forma. Isso aqui é um atributo do CSS. Dois pontos. Espaço. E nós colocaremos a cerquilha. O máximo de vermelho. Como lá no tutorial está falando. Que eu quero o máximo de vermelho. Não quero nada de green. E nada de blue. Quando eu termino de digitar um atributo no style. Vou colocar aqui ponto e vírgula para separar os dois. Eu vou salvar. E vou atualizar a nossa página e ver se vai mudar alguma coisa. Atualizei. O que aconteceu na nossa página? Claro. Percebamos aqui que ele exibiu aquele pequeno código que a gente colocou. Só que isso aqui é só representado como texto. Porque a gente não atribuiu esse código a nenhuma tag. A gente não atribuiu isso a nada. Só foi um texto ali fora de todas as tags. Então ele apareceu aqui. Só que esse código hexadecimal que a gente criou. Falando para o navegador mostrar esse texto título 1 com o máximo da saturação da cor vermelha. Ele mostrou aqui. Então vamos continuando. Agora eu quero atribuir o mesmo comando para o título 2. Só que agora eu não quero mais vermelho. Eu quero o máximo de green. Que é verde. Então como que eu faço? Colo. Dois pontos. Espaço. Serquilha. Eu vou colocar nenhum valor de vermelho. O máximo de verde. E nenhum valor de blue. E coloco ponto e vírgula para separar. E vou salvar nossa página. Voltando aqui no nosso navegador. E estarei atualizando. O que que ele fez? Ele criou a saturação máxima de verde. Que é green. E já aprendemos a como atribuir o vermelho e o verde. No nosso tutorial ele explica. Entendemos que se colocarmos FF0000. Representa o máximo de vermelho. Se fizermos ao contrário. E no meio. Onde esses. No meio a gente coloca o máximo de green. Então representa a cor verde. E logo abaixo. Aqui a gente vai fazer agora. Representa o máximo de azul. Então coloca no final. Por que isso? Porque como explica. Ele é composto de seis dígitos. Os dois primeiros representam a cor vermelha. Os dois segundo a cor verde. E os dois últimos a cor azul. Então essa é a escala que é utilizada em monitores. Em computador. Em televisão. Em muitos aparelhos eletrônicos. E também utilizamos esse código RGB. Esse sistema RGB. Para criar sites. Eu poderia estar definindo de uma outra forma? Posso. Eu ainda vou ensinar outra forma. De inserir uma cor. Mas vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Então vamos para título 3. Eu colocarei color. Dois pontos. Colocarei. Serquilha. Nenhum valor de vermelho. Nenhum valor de verde. E o máximo de blue. Que é azul. E coloco ponto e vírgula. Separo. Pronto. Já posso salvar minha página. Está aqui criado. Titulo 1, título 2 e título 3. Estarei voltando na nossa página. E estarei atualizando. O que que aconteceu? Agora nosso título 3 está azul. Por que? Porque na nossa página. A gente atribui um comando para isso. Então vamos continuar aqui a nossa página. Cores, branco e preto. Então se você colocar tudo zero. Nada de vermelho. Nada de verde. Nada de azul. Ele ficará preto. E se você colocar tudo F. Maiúsculo. Tudo no máximo. Ele ficará branco. Mas existem ferramentas gratuitas que fazem todo esse procedimento de uma forma mais fácil e prática. Logo abaixo estarei mostrando elas. Por que você deve estar pensando. Será que eu vou ter que gravar ou pegar um caderno e anotar todas essas tonalidades. E existem milhares e milhares e milhares de combinações de cores. É como aquela coisa do jardim da infância. Que você pega uma cor vermelha. Que você pega uma cor vermelha. Pega aquela tinta guache. A cor vermelha, a cor azul, a cor outra cor. Você joga ali no potinho e você cria uma outra cor. Então é a mesma coisa com o RGB. Você vai combinar as faturações de vermelho, de verde e de azul e vai criar uma nova cor. Então se eu colocasse o máximo aqui nesses dois. Ele iria criar uma outra combinação de cor. Só que existem ferramentas gratuitas para seleção de cor. No nosso próprio portal, no portal Guarapas. Criamos uma página com uma ferramenta de seleção de cor distribuída gratuitamente. Feita em JQuery. Testamos e hospedamos ela no nosso próprio servidor. E está funcionando muito bem. Para acessar é só clicar aqui. Ou indo no menu principal. Então logo, você clicando nesse link. Você irá ser redirecionado para a página que tem essa ferramenta. Ou vindo no menu. Estarei subindo tudo para mostrar. Então vamos procurar aqui. Seletor de cores RGB. Então ou você clica aqui e naquele link. Você estará acessando essa ferramenta. E nós vamos testar ela. Vamos voltar onde a gente parou. Foi aqui. Então aqui está carregando. Hoje minha internet não está ajudando muito. Então vamos lá. Continuando aqui. GIMP. Este é um programa gratuito e profissional para edição de imagens. Que tem suporte ao RGB. E pode ser utilizado para auxiliar na criação de cores no seu site. Para saber mais, clica aqui. No nosso próprio site, nós temos um curso de GIMP. Estamos já trabalhando com a nova versão GIMP 2.8. Então ele também trabalha. Ele reconhece essas cores hexadecimal. Nosso seletor de cores já abriu aqui. Então o mesmo texto que eu utilizei falando sobre RGB e cor. Também está presente nessa página. Seletor de cores ou color picker. E temos aqui. Essa é a ferramenta. Como que a gente utiliza essa ferramenta? Aqui tem uma lista de tonalidades de cores. Você percebe que tem o azul. Tem o azul claro, o verde, o amarelo, o laranja, o laranja para o vermelho, o roxo. Então tem várias tonalidades. Ele por padrão aqui aparece no vermelho. Se eu clico logo abaixo, ele muda a tonalidade. E esse, eu vou estar dando um zoom aqui na página, para vocês verem melhor. Esse é o nosso código RGB. Ele está representado aqui embaixo. Lembra da cerquilha? Então tem a cerquilha aqui e tem um código. Digamos que eu quero essa tonalidade de azul. Eu quero ela mais escura? É só eu clicar onde está mais escuro o nosso seletor de cores. E ele já me mostra o código. Então o que eu faço? Eu aperto aqui, CTRL A, CTRL C, ou botão do direito, copiar, é claro, outra forma. E vem aqui. Então nós temos o nosso título 4. Então vamos definir esse título 4, o código que essa ferramenta gerou automático. Vamos lá? Colo, dois pontos, espaço, cerquilha. E vou apertar CTRL V, ponto e vírgula, para separar aqui os dois atributos. E terminamos. Estarei salvando. E a cor que deve aparecer no nosso texto deve ser exatamente essa. Estarei voltando para a nossa página. Esse título 4, ele deve mudar. Vamos ver se aconteceu alguma coisa. Estarei atualizando. E aconteceu. Claro que não dá para perceber muito, porque já estava preto. E a tonalidade que a gente escolheu foi um azul bem escuro. Então ele é muito semelhante ao preto. Então vamos escolher aqui uma cor mais forte. Vamos lá. Escolherei essa cor. Estarei copiando o código. Eu já inserirei esse código. É só eu vim aqui e modificá-lo. Estarei deletando. CTRL V. A cerquilha deve permanecer. Estarei voltando. E atualizando. Percebam que o nosso título 4 foi mudado. Então essa é uma ferramenta que nos auxilia a criação do nosso código de cores. Você não precisa gravar esse título de cabeça. Você pode estar acessando o nosso site utilizando essa ferramenta. Você pode baixar o GIMP. Se você clicar nesse link, você será redirecionado para a página do nosso curso de GIMP. Tem um curso gratuito de GIMP. E tem lá. Site oficial. Download. Você clica lá e você baixa. Daqui a pouco tempo, estarei também fazendo uma videoaula só explicando isso. Para ser um conteúdo extra. E também tem uma extensão. Vocês perceberam desde o início da nossa videoaula. Que eu utilizo o Firefox. E tenho a preferência por ele. Existe o Chrome, o Internet e outros navegadores. Só que eu utilizo ele. E ele tem uma extensão. Então eu coloquei aqui. Extensão para o navegador Firefox. Que tem esse mesmo recurso. Só que ele tem mais opções do que esse aqui que a gente colocou no nosso site. Esse aqui ele te mostra a coisa. Auxilia bastante. O que que essa outra ferramenta faz? Onde que ele está? Aqui tem o nome da ferramenta. E o site oficial. Você clicando. Você pode instalar. A gente já testou. Ele também já foi utilizado por outras pessoas. Ele está em constante desenvolvimento. A gente colocou uma nota aqui. Existem outras ferramentas. Como essa para outros navegadores. Procure um de sua preferência. E que tenha um alto nível de confiabilidade. Analise quantas pessoas já baixaram a extensão. E os comentários que elas fizeram. Outro ponto importante. É analisar a data da última atualização. Se foi há muito tempo. Então procure uma que não foi descontinuada. Então essa ferramenta não foi descontinuada. A sua última atualização foi nesse ano. Foi praticamente no mês passado. Então ela está em constante desenvolvimento. Isso é importante para as ferramentas que a gente utiliza. Então temos aqui. Ele está logo ao nosso. Ele aparece ao lado direito aqui embaixo do X. Ele tem várias opções. Eu vou estar demonstrando algumas. Inspecionar. Se eu clico. Inspecionar. Vamos lá. Por que ficou aquela janelinha aqui branca parada? Porque quando eu cliquei. Para inspecionar. Eu logo cliquei na cor branca. E ele copiou aquela cor. E ficou esse quadradinho. Então o que ele faz? Por onde você passa ele. Ele reconhece. Eu não estou clicando. Eu só estou passando por cima. Então temos essa cor. Essa cor. Esse cinza. Esse azul. Então eu estou passando por essa cor. Essas tonalidades de azul. Percebam que ele está mostrando a cerquilha. E uma combinação de números e letras. Ele então está mostrando o nosso código hexadecimal. Se eu quero copiar exatamente neste local. É só eu clicar. E o que ele falou? Copiou. Então se eu venho na nossa página. E aperto o CTRL V. Ele vai colar aqui. Já com a cerquilha. Então você pode observar. Se tiver duas cerquilhas. Você vai apagar uma. O que ele fez? Ele analisa qualquer área de qualquer site. Qualquer coisa que você esteja aberta no seu navegador. Onde você passa o mouse. Ele reconhece aquela cor. E copia. Na forma hexadecimal. Já está copiado. Se você vier. Na sua página. Onde você queira. Apertando CTRL V. O botão direito. E colar. Ele estará colando a cor. Se eu salvar. E atualizar nossa página. A nossa cor foi mudada. Para aquela que eu selecionei. Outra opção interessante dele. Esse pique. Esse pique. Ele já te mostra. Assim como o seletor de cor do nosso site. Ele te mostra várias e várias cores. Que através dela. Você pode ir selecionando. E logo acima. Ele te mostra o código hexadecimal das cores. Você pode utilizar. Você escolhe a tonalidade. De sua preferência. E depois escolha. Se a saturação dele. Será o máximo. Ou o mínimo. Perceba. Quando vai chegando aqui no máximo. Ele vai mostrando o F. E aqui ele vai mostrando. Outra. Outra. Combinação de números. Você também pode estar modificando aqui. E é isso que ele faz. Outro recurso interessante. É esse daqui. Analisar o website. O que ele faz. Ele está agora. Analisando. Essa página. Essa página está um pouquinho grande. Pode levar um tempo. Mas o que isso vai fazer. Ele analisa toda a página. Analisa. As cores da página. Então ele vai falar o que. Ele vai ver quais as cores. Mais presentes nessa página. E vai me falar. Olha. Essa página. Utiliza mais a cor azul. Cinza. Tal. Outra cor. Então ele vai me mostrar isso. Enquanto ele vai analisando. Vamos continuar o nosso tutorial. Padrão do HTML5. Lembrando que esse curso é de HTML5. Então a gente deve seguir os padrões do HTML5. Essa fonte. Que está falando que a gente não deve utilizar. Esses atributos. Vamos lá. Apareceu aqui. Então ele apareceu. As cores. Que estão mais presentes na minha página. Então isso aqui é um recurso muito interessante. Você pode estar salvando a cor. Na própria ferramenta. Ou copiando ela. Isso aqui é o código hexadecimal. Se você não quiser copiar nenhuma cor. Não quiser utilizar. Clique em fechar. Então vamos continuar aqui. Padrão HTML5. Você que já fazia site. Utilizava BakingGround. Ou BG. Colo. Como atributos da tag body. Body. Lembrando que a tag body. É o corpo da nossa página. Tudo que contém na nossa página. Está aqui dentro. Ela começa aqui em cima. Vai terminar lá embaixo. Então você não deve atribuir. Se eu atribuir agora. A nossa página vai reconhecer. Como cor de fundo. O que eu atribuir. Vai. Então vamos lá. Tem que ir body. Eu posso atribuir. O BG. Colo. A nossa tag body. Posso. Então vamos lá. BG. Colo. Igual. Abre e fecha. Aspas. E vamos colocar. Nosso código hexadecimal. Estarei escolhendo o preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E estarei salvando. Estarei voltando para a nossa página. E atualizá-la. Para ver se o fundo da página irá mudar. Estarei atualizando. E mudou. Mas o que acontece. No novo padrão HTML5. Você não deve utilizar nenhum desses atributos. Por que? Esses atributos foram descontinuados. Porque modificam a formatação do elemento e suas funções. São melhores controladas pelo CSS. Então tudo que for de. Para a gente definir a cor de fundo. Cor do texto. Será pelo CSS. Então vamos lá. Aqui embaixo está corretíssimo. Você pode atribuir dessa forma? Pode. Dessa forma que a gente criou? Não. Então estarei apagando. BG colo. Vamos apagar. Então estarei salvando essa página. Atualizando. Ok. Existem duas formas distintas de você inserir os atributos CSS na sua página. Então vamos lá. Inserindo as configurações CSS somente em uma página. Eu já expliquei isso na primeira vídeo. Eu já estarei explicando de novo. A gente criou a nossa folha de estilo. A gente estará inserindo a cor de fundo de duas formas. Uma é com o atributo CSS dentro da nossa página HTML. Que a gente pode utilizar. Só que não é recomendado. E eu estarei explicando. Por quê? Porque a folha de estilo. Você deve linkar todas as páginas. Se você tem 100 páginas. Ou mil. Você deve linkar todas as suas páginas. A sua folha de estilo. Então com o único comando nessa folha de estilo. Você modifica a configuração de todo o seu site. Então o seu site deve ter um padrão. Você percebeu que o site na internet. Ele tem um padrão. O padrão o quê? Ele tem um modelo. Todas as páginas tem cor de fundo. De uma cor específica. Ou uma imagem de fundo. Então cada site. Tem o que podemos dizer. A sua cara. O seu padrão. Então você deve criar esse padrão. Então se você tiver mil páginas. E você definiu cada página. A cor de fundo. Vamos dizer. Digamos o exemplo. Cor preta. Então você tem mil páginas. E você definiu em cada página. Que a cor será preta. Mas você não definiu. Você não criou o link. Para a nossa folha de estilo. Que foi explicar nas primeiras videoaulas. Como a gente faz. Então se você. E você quer mudar a cor de fundo. Para a cinza. Então o que você deve fazer. Você vai abrir essas mil páginas. Uma por uma. Que a gente está fazendo. Você vai vir. Onde você atribuiu. A cor preta. Você apagará a cor preta. E colocará. A cor cinza. Isso você terá que fazer mil páginas. Só que a folha de estilo. Se você linkar. Ela fará isso em todas as páginas. Então vamos aprender. Das duas formas. Aqui tem o nosso exemplo. Que ele está falando. Você deve inserir aqui. O código abaixo. Entre as tags. Que é as nossas tags. Que a gente definiu o título da página. E já tem um link. Esse link que nós criamos. Por enquanto. A gente vai apagar. Só para testar. Depois só você apertar. Ctrl Z. Isso aqui é um link. Que tem aqui. H. If. Que é a referência. Para essa nossa folha de estilo. Que a gente já criou. Aqui que a gente vai fazer. Código para ser inserido na sua página. Você vai pegar esse código. Style. Type. Text. CSS. Perceba que ele. É. Ele é semelhante. Só que essa referência externa. Não vai ter. Ele será definido. Ele é como se fosse. Essa folha de estilo. Dentro dessa página. Só que tudo que eu mudo. Nesse. Nos atributos. Nessa folha de estilo. Dentro dessa página. Ou seja. Não existe nada externo. Só definirá. Para essa página. Então. O que eu faço. Eu vou. Copiar. Essa tag. Aperto o Ctrl C. Estarei. Apagando. Essa que a gente já criou. E temos aqui. A nossa. Outra folha de estilo. Essa é uma folha de estilo. Interna. Que a gente criou. Dentro da nossa página. Então. Está falando que é uma folha de estilo. Texto. CSS. A gente está falando que aqui. Que a cor de body. Body é toda a sua página. Então. Está falando aqui. Que body. Terá a cor. Color. Representa. Lembra que a gente atribuiu o color. Ele modificou a cor do texto. Então. Ele está definindo. Para toda a sua página. Que a cor será azul. E o picking wild. Que é a cor de fundo. Traço. Color. Será preto. Então. Eu estarei salvando. Estarei voltando. Na nossa página. Estarei atualizando. O que aconteceu. Ele definiu. Todos os textos. Da nossa página. De. De azul. A cor do fundo. Preta. Só que. Por que. Ele não definiu. A cor azul. Se eu falei. Esse atributo. De color. Vai definir. Tudo que existe. Embora. Estou no corpo da página. Mas. Por que. Ele não atribuiu. A título 1. Título 2. E título 4. Vamos explicar. Porque. Esses títulos. Ele possui. Uma formatação extra. Ou seja. A gente. Criou um atributo. De cor. Específico. Para ele. Então. Esse atributo. Que a gente criou. Específico. Para esse título. Ele ainda. Continua. Não pense. Que a gente. Vai colocar. Cor blue. Para toda a página. Ele vai remover. Esse atributo. Que a gente criou. Não. Ele continua. E por isso. Que ele parece. Indo em vermelho. Perceba. Que o título 3. Título 5. E título 6. Eles mudaram. Para o azul. Que é o padrão. De toda a página. Por que. Isso aconteceu. Porque a gente. Não atribuiu. Uma cor específica. Para ele. Se a gente. Vim aqui. Vamos lá. No título 5. Coloquei. Color. Vamos voltar. Aqui. Para a nossa página. Rapidamente. Título 5. Ele está. Com. A cor azul. Que é o padrão da página. Só que. Eu não quero. Especificamente. Esse título. Ele fique. Na cor padrão da página. Eu quero. Uma cor diferente. Para ele. Então. Eu venho aqui. Estarei colocando. Serquilha. Estarei colocando. A cor branca. Ponto vírgula. Espaço. Estarei. Salvando. Quando eu atualizar. A página. O que aconteceu. O título 5. Foi definida. A cor. Branca. Vamos continuar. Então. Tutorial. Aqui. Fala. Como vai ficar o código. O código. Ficou como está aqui. Eu estarei apertando. Ctrl Z. Por que? Porque. Não é recomendado. Como eu expliquei. Eu vou utilizar. Essa folha de estilo externo. Estarei salvando. E voltando. Como estava antes. Configurado. Configurado. O que. Brink. Quad. E. Brink. Brink. Quad. Quad. Define na sua página. Eu já expliquei isso. Inserindo. As configurações. CSS. Em todas. As páginas. Então. Aqui. Tem um código. Como você deve inserir. O mesmo código. Que já está aqui. Presente. Na nossa página. Que. Esse link. Falando que é CSS. E a referência. A guy with. Para a nossa fila de estilo. Já está aqui. E o mesmo código. Que a gente já criou. Do zero. Ele está aqui. Apenas como exemplo. Onde está o código. E o que ele faz. Ele explica. Esse código. Você deve ser. Entre as tags. Isso aqui. Também já foi explicado. Breaking. Quad. E. Breaking. Quad. Imagem. Definir. Cor de fundo. E imagem de fundo. Isso aqui. É um novo atributo. Que a gente vai aprender. Aqui. Ele está falando. As possibilidades. De cada atributo. Vamos aqui. Para esse exemplo. Vamos direto. Para outra forma. Que a gente pode ser. A cor. Nos nossos textos. Seja o que for. O cor de fundo. Também. Perceba. Que até agora. A gente trabalhou. Com o código. Extradecimal. Que é o código mais. Que é mais utilizado. Na questão de sites. Só que existe. Outras. Outras. Formas. De você estar. Definindo. A cor de um texto. Nós temos o título 1. Vamos analisar. A nossa página. Vou fechar. Esse seletor de cores. Vamos lá. Estarei atualizando. Vamos a nossa página. O título 1. Está definido. Com o código. Exadecimal. Pela cor vermelho. Só que. Eu não quero. Que a cor. Desse título 1. Continue sendo. Representado. Pela forma. Exadecimal. Eu quero representar. Ele de outra forma. Eu posso. Estar fazendo isso. Pode. Porque ele também. Reconhece. O nome da cor. Se você sabe. Exatamente. O nome da cor. E esse nome. Em inglês. Ele reconhecerá. E a cor. Continuar. Exibida em vermelho. Então. Eu colocarei aqui. Red. Estarei salvando. Se isso. Estivesse errado. Vou colocar. Red. Com 2D. Salvei. Estarei atualizando. O que aconteceu. Como. Escrevi. O nome dessa cor. Errada. Ele não reconheceu. Esse comando. Ele exibiu. A cor. Padrão. Do título 1. Só que. Eu estarei. Eu sei. Que não. Se escreve assim. Estarei apagando outro D. Estarei salvando. E atualizando. A nossa página. O que aconteceu. Foi. Exibida a cor vermelha. Então. Ele reconhece. Para facilitar. Para vocês também. Eu tenho essa tabela aqui. De cores. Que ele dá. O que eu. Red. Yellow. Gold. Green. Por exemplo. Se eu vier. No red. Estarei apagando. Colocarei. Green. Estarei salvando. Estarei atualizando. Percebam. Que ele foi definindo. A cor. Green. Yellow. Salvei. E ele definiu. A cor. Amarela. Então. Estarei voltando. Para o red. Eu posso definir. As cores. Assim. E ele reconhece. Sim. Você pode definir. Estarei. Salvando. Vamos continuar. Que é. Baking. Gold. Colo. Ele está falando. Que. Ele reconhece. O código. Hexadecimal. O código. RGB. É. Mostrado. De outra forma. Que eu. Estarei explicando. Aqui. Porque. Também. Não é muito. Utilizado. É. Transparente. Também. Não será explicado. Nessa. Videoaula. Os nomes. Das cores. Que eu expliquei. Green. Blue. Pode utilizar. Vários. Cores. Cujo nome. Esteja. Em inglês. Então. Vamos lá. Picking. Ground. Image. Então. Vamos. Inserir. Esse. Atributo. Na nossa folha de estilo. Da mesma forma. Que eu tenho. Essa folha de estilo. Externa. Eu tinha aquela folha de estilo. Interna. Então. Todo o atributo. É. Que pertence. A folha de estilo. Eu poderia estar. Sendo inserido aqui. Só que ela só será. É. Atribuída a essa página. Então. Estarei. Abrindo. A nossa folha de estilo. Para a gente criar. O nosso primeiro atributo. Nela. Estarei clicando no botão direito. Na nossa folha de estilo. Estarei clicando. E digitar. Com o meu. Com o programa. Da minha preferência. Então. Vamos lá. Vou digitar aqui. Body. É muito importante. Vocês. É. Colocar ali. Body. Porque se eu definir. A cor. E. De fundo. E a cor do texto. Não tiver. Esse body. Então. Não estou atribuindo ele a nada. Então. Esse body. É como. Eu estou. Linkando. Esse. Comando. Com o corpo. Da nossa página. Que é esse daqui. Então. Quando eu. Eu coloco. Na folha de estilo. Esse atributo. Body. Ele reconhece. Que. Existe uma página. Que tem. Ele. Que toda página. Ela tem um corpo. Então. Tudo que eu defini. Dentro. Aqui dentro. Ele definirá. Para toda página. Então. Vamos lá. Colo. Colo. Será. A cor. Do texto. Cria. Essa arquilha. Qual cor a gente pode definir para o texto. Vamos. Colocar. Zero. 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 E F. Então. Será. O máximo. De. Lugo. Terminando. Coloca. Ponto e vírgula. Para facilitar. Eu já expliquei isso. Não vai interferir no código. Você apertar. Entre aqui. E separar. Esse colo. Ainda faz parte. Desse. Desse. Comando. Então. Eles estão linkados. Não é porque você. Separou. Da linha. Que ele estava. Que ele. Se tornar. Que ele separará. Então. Ele ainda. Continua. Fazendo parte. Então. As folhas de estilo. Normalmente. São criadas. Dessa forma. Você pode. Estar apertando. Tab. Aqui. No seu teclado. Fica. Perto. Do shift. Então. Ele vai criar. Um espaçamento. Aqui. Isso ajuda. Na visualização. De todo. O seu código. Por que? Porque. Conforme. Que a gente. For aprendendo. Sobre. Folha de estilos. O nosso código. Ele vai. Ficando maior. Então. Imagine. Se eu crio. Toda a minha folha de estilo. Em apenas uma linha. Imagina. Para eu achar. Alguma coisa. Então. Para facilitar. Também. Estarei sendo. Como colocar comentários. Que também. Não interfirar no código. A gente cria. Dessa forma. Que visualmente. É mais fácil. Então. Estarei apertando. Enter aqui. Estarei. Atribuindo. O baking round. Vamos. Tirar aqui. Maior. Round. Color. Dois pontos. Acer. Kiri. E a cor de fundo. Pode ser preta. Zero. 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 Ou de sua preferência. Ponto de verbo. Vamos. Fechar. Isso aqui. É importante. Mas. Estarei explicando. Mais detalhado. Só que. Está dizendo. Que. Os nossos atributos. Ele. Começam aqui. E termina. Logo abaixo. Se eu quiser. Atribuir. Outros comandos. Do CSS. Para outra parte. Específica. Do site. Então. Tudo que eu digitar. Tudo o que eu digitar. Fora disso. Será definido. Para outro local. Tudo o que. Eu digito. Aqui dentro. Será definido. No corpo da nossa página. Porque isso aqui. Tudo está ligado. Com o body. Mas. Tudo que está. Externamente. Apertenente. Então. Daqui para baixo. Tudo que tiver. Aqui. Se eu quiser. Começar. Outro código. E definir. A outro local. Eu posso começar. Então. É importante. Vocês entenderem isso. Eu estarei. Salvando. Para ver. Se o que eu defini. Nessa folha de estilo. Estará definido. A minha página. E não somente a ela. A todas as nossas páginas. Lembrando. Que existe. A página 2. Que é essa daqui. Na videoaula. E se não criar link. A gente criou essa. Página 02. E dentro de uma pasta. Tem. Tem outra. Tem outra. Outro. Outra página. Por enquanto. Eu vou aqui. Rapidamente. Só para vocês verem. Estarei deletando. Salvando. Depois vou apertar. Ctrl Z. E estarei. Acessando a página. Exemplo de página 2. Que é a nossa. Página 02. Link. Para a página. Outros. Que é. A página que está. Aqui dentro. E essa página. Essas. Todas as páginas. Que a gente criou. A gente. É. Vamos voltar aqui. Index. Ele tem esse link. Todas. As nossas. Três páginas. Está linkado. Com essa. Única folha de estilo. Então. Tudo. O que eu defini. Nessa folha de estilo. Estará definindo. Todas as páginas. Que contenham. Esse atributo. Todo esse comando. Então. Todas. As nossas páginas. Tem esse comando. Então. Tudo que eu defini. Na nossa folha de estilo. Automaticamente. Definerá. Para todas. As nossas páginas. Lembrando. Que a gente. Olhou as páginas. Estão o que? Com a cor do texto preto. E com a cor do fundo branco. Então. Será que se eu. Definir. Nessa folha de estilo. Estará definindo. Todas as páginas. Estarei salvando. Estarei atualizando. A nossa página. O que aconteceu? A cor do texto. Foi definido de azul. A cor do fundo. Preto. E agora. Estarei. Secessando o link. Para a nossa página. 02. E para. A pasta. Outros. Vamos lá. Cliquei. O que aconteceu? Essa página. Que antes. Tinha a cor do fundo branco. E a cor do texto. Preta. Mudou. Por que? Porque todas as nossas páginas. Estão ligadas. A essa única folha de estilo. E tendem. Agora vocês entendem. O poder da folha de estilo. O poder do CSS. Por que? São duas linguagens de programação. Só que os dois juntos. Você pode fazer. Muita coisa. Assim. Em termos de desenvolvimento de website. É o melhor você utilizar. A folha de estilo. Ou. A programação em CSS. E HTML. São a junção dos dois. Aqui você define. Toda a aparência do seu site. E com poucos. Se eu quiser. Por exemplo. Nas três páginas. Eu quero que o fundo seja branco. Como estava. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. 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 Pronto. Salvei. Será que vai definir todas as páginas? Vai. Por que? Todas as páginas. Aqui. Porque eu voltei. Eu tenho que atualizar. Vamos lá. Porque todas as nossas páginas. Estão ligadas a eles. Então você pode ter. Um milhão de páginas. No que for. O que você definir nessa folha de estilo. Você estará definindo. A todas as suas páginas. Outra pergunta comum. É como a gente. A gente aprendeu. Sobre cores. A gente. Estou. Estou aprofundando um pouco mais. Sobre cores. Aprendendo teorias. Hexadecimal. Definir pelo nome inglês. Agora a gente quer definir. O fundo da página. Não com uma cor. Não com bem igual de colo. Mas sim. Com. Com uma imagem. Então vamos voltar aqui. Como inserimos. Uma imagem de fundo. Na nossa folha de estilo. CSS. Primeiramente. Temos que ter. Uma imagem de fundo. Já pensamos nisso. E criamos uma. Então você estará. Clicando no botão direito nela. Salvar a imagem de como. E você deve salvar. Na mesma pasta. Que está o seu site. Claro. A gente podia. Criar uma pasta. Assim como a gente. Linkou essa pasta. Dentro dessa pasta. Tem uma página. Podemos. Mas inicialmente. Faça assim. Salve dentro. Do diretório. De sua página. Do seu site. Que tem sua página inicial. Que tem sua folha de estilo. Porque a gente vai referenciar. Na nossa folha de estilo. Para esse arquivo. Que está no mesmo diretório. Então se ele tiver. Assim outro diretório. Como eu expliquei. A gente deve atribuir. O outro diretório. Então vamos colocar. O código. O código na sua folha de estilo. Deve ficar assim. Então temos o código. Logo aqui. BakingGuard. Image. Dois pontos. Url. Abre parênteses. E você coloca. A sua imagem. Então eu estarei copiando. Esse código. Estarei voltando aqui. Estarei apagando. Vamos lá. Vou apagar aqui. Estarei apertando. Ctrl V. Vamos analisar. Uma coisa importante. Qual o título da imagem. Exemplo de fundo. Então eu venho aqui. Aperto Ctrl Z. Logo abaixo. Ela fala. Essa imagem. É PNG. Da mesma forma. Que você pode olhar aqui embaixo. Se você clicar o botão direito. Propriedades. Você também pode estar. Vendo qual formato. De outra forma. Porque nem todos os sistemas. Opressionais. Mostra aqui embaixo. O formato. Da imagem. Então estarei voltando. Onde tem. Exemplo. De fundo. Até o PNG. Vou apagar tudo. BakingGuard. Image. O RL. Parênteses. E o ponto e vírgula. Que quando a gente termina. Eu já expliquei isso. Um atributo. A gente coloca o ponto e vírgula no final. E aperto. Ctrl V. Então. O nome da nossa imagem. Está aqui. E o formato. Que é ponto. PNG. Está também definido. Então vamos salvar. Então a gente definiu. Que a gente tem essa folha de estilo. Dentro da nossa parte. Do nosso portal. Tem uma imagem. Que o nome dela é exemplo de fundo. E o formato dela é PNG. Então essa imagem. Será automaticamente definida. A todas as páginas. Então eu estaria voltando. A nossa página. Em HTML5. Estaria apertando F5. O que aconteceu. A nossa imagem. Que está aqui no nosso site. Foi definido como fundo do site. E ela repetiu várias vezes. A gente pode mudar essas configurações. Podemos. Se a gente quiser. Que ela repita. Tanto na horizontal. Como na vertical. Ou se. Dependendo da imagem. Se ela for grande. Ela acompanhar. O nosso. O nosso scroll. A descida aqui. Da nossa barra lateral. Ele acompanha. Sim. Tudo isso. São outros atributos. Do CSS. Só que. Infelizmente. É. O fim dessa. Chegamos ao fim. Dessa. Sétima videoaula. Daqui. Quando ela for enviada. Ela estará logo lá em cima. E tudo o que. Que tem nesse. Texto. Está explicado. Na nossa videoaula. E já foi atribuído. É muito importante. Aqui embaixo. Adicionar comentários. Se você gostou. Se você tem uma crítica. Se você não gostou. De alguma coisa. Na videoaula. Você fala. Você pode pensar. Isso não faz muita diferença. Mas faz. Se você tem sua conta do YouTube. E quer comentar no YouTube. Referente àquela videoaula. Sobre aquilo. Que você viu. E que você gostou. Ou não gostou. Então comenta no YouTube. Se você não tem conta no YouTube. Não quer fazer registro. Quer de nada. Aqui no nosso site. Para adicionar um comentário. É muito simples. Você não precisa. Se registrar no nosso site. Você coloca o seu nome. Seu e-mail. Que são obrigatórios. E coloca o seu comentário. Aquilo que você achou. Isso é muito importante. E eu já falei. Na videoaula. De como criar jogos. Para vocês cobrarem. Eu preciso saber. O que vocês querem aprender. Eu estou continuando. Claro. Eu não posso. É. De uma só vez. É. Fazer videoaulas. De todos os cursos. Que a gente tem. Porque a gente tem. Muitos cursos. E. A nossa equipe. Não é muito grande ainda. A gente está no início. É. A minha vantagem. É que. Que tenha continuidade. Tenha continuidade. Só que. Falar a verdade. Dá bastante trabalho. Para fazer todo esse tutorial. Organizar. Para que ele fique. É mais fácil. Para usuários. Tanto. Tanto avançados. Como usuários básicos. Então. Eu faço de uma forma. Que possa ser entendido. Por todos. Então. Por isso. Criado todo esse tutorial. Com imagens. Estou agora. Começando. É. Até um usuário. Lá. No YouTube. Falou. Que seria bom. Se. Toda videoaula. Tivesse um texto. Referente a ela. Nós estamos fazendo. Criando um texto. Toda. Claro. As outras videoaulas. Quando a gente criou elas. A gente não. Tinha um texto pronto. Para ser inserido no site. Só que a gente. Vai. Rever as videoaulas. Vai rever. O que cada videoaula. Falou. A gente vai colocar. Um conteúdo extra. Além da pochila. Das imagens. Da ferramenta. Do nosso site. Então. Você está tendo. Toda uma estrutura. E suporte. Tem lá. Nossos e-mails. Você tem dúvidas. Você não entendeu alguma coisa. Você pode comentar. Você pode falar. Não tenha vergonha. De perguntar. Se você tem vergonha. De falar nos comentários. Sua dúvida. Manda um e-mail pessoal. Que eu vou olhar. Vou analisar. E vou responder. Pessoalmente. Para você. Então. Terminou. Nossa videoaula. Tenha um bom dia. Boa sorte. E bons estudos. 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 E bons estudos.